Salve, meu eficiente! Como você tá hoje? Eu tô aqui pra te mostrar uma party, uma build muito forte pra você utilizar no início de Metafora ReFantasio que vai mudar totalmente seu jogo e facilitar demais. Então, chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dali pro vídeo. Só um pequeno aviso antes da gente começar. Esse vídeo pode conter alguns mínimos spoilers, não vou falar nada sobre a história, mas algumas lutas você pode ver que são da história sim e provavelmente você ainda vai passar por elas. Não vai interferir na sua gameplay nem nada, mas isso pode te ajudar de alguma maneira. Bom, meus queridos, vou deixar passar uma gameplay da build, da party em si, pra vocês verem como ela é. A party em si vai consistir basicamente em você ter três mercadores, sobrando um slot pra qualquer tipo de arquétipo, no último que você queira, mas três comerciantes vão ser o nosso alvo principal. Porque o comerciante, se você não sabe, ele tem um ataque, acho que é corrida do ouro, ataque do ouro, alguma coisa assim, que ele dá muito dano e tem uma alta chance dele dar acerto crítico. Sendo mais exato, 35% de chance de dar acerto crítico no inimigo. E como você já deve saber, se você acertar um acerto crítico no inimigo, você ganha uma rodada extra pra tá batendo nele mais uma vez. Mas essa chance pode ser aumentada chegando até 50%. E pra isso você vai precisar de alguns pré-requisitos, então você vai ter que ter pelo menos três pessoas na sua party. A partir desse momento você já consegue. Logo no início você não vai conseguir, que você ainda vai tá só com o Stroll. Você vai ter que liberar primeiramente a Huckenberg lá pra frente e depois você vai ter que ir atrás de outros dois arquétipos. Mas eu falo disso mais pra frente. A build basicamente consiste em você dar sempre o ataque que custa dinheiro. Esse ataque literalmente custa dinheiro, custa 500 moedas suas. E quando você bate no seu inimigo, você tem a chance de 50% de dar dano crítico nele ou não dar. Basicamente você vai dar sempre dano crítico com ele e você pode manter o último slot pra o que você quiser. É muito interessante que você possa ter, sei lá, um guerreiro, um cavaleiro pra tankar. Ou se você quiser ter dano mágico, um curandeiro se você precisar contra uma batalha muito difícil. É até interessante e esse último slot vai ficar aí a seu critério. Mas como vocês podem ver aqui na gameplay, aqui embaixo fica muito fácil. Porque basicamente você sempre vai dar acerto crítico. E o acerto crítico ele vem com dano aumentado, então você dá um alto dano. E além de tudo, o seu ataque é um ataque físico. Mas ele não é um ataque de corte, não é um ataque de pancada, nem de estocada. Ele tem um dano físico, mas ele não passa por nenhum desses três. Então se algum inimigo bloquear algum ataque desses daqui, esse ataque seu ainda vai passar por cima dessa defesa dele. Pode ser que não seja a fraqueza dele, ele tome menos dano. Mas ainda assim, se você acertar o acerto crítico nele, você vai dar muito dano no seu inimigo. Cara, realmente é uma build muito quebrada, porque apesar dela gastar dinheiro, né? Você vai gastar bastante dinheiro ali pra dar seus ataques. Se você tiver três, eles estiverem levemente upados ali, tipo nível 3, 4 já. Você já recupera logo mais esse dinheiro, porque você recebe mais dinheiro matando os inimigos. Então você vai utilizar seus ataques e logo após isso você vai receber. E se você completar algumas missões, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Então dinheiro não vai ser um problema. Talvez no início, se você só tiver um comerciante. Se você não tiver liberado pra todo mundo. Mas isso daqui dá pra resolver, porque um comerciante já vai fazer você ganhar mais dinheiro no jogo. Bom, já tô aqui no jogo e eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar fazer. A partir do momento que você tá dentro do jogo, dependendo da parte que você tá. Se você ainda não falou com a Brigitta, ela vai ficar aqui na frente da loja dela. Em Gran Tra na rua San Léo. Acho que é San Léo, San Léo. Sun Lumel. Sun Lumel. Essa rua aqui que você vai ter que tá. E ela fica na frente da loja dela. Primeira vez que você conversa com ela, não confia exatamente em você. E você vai precisar mostrar que você é confiável. E pra mostrar que você é confiável, primeiro de tudo você vai precisar de sabedoria. Talvez você não tenha virtude e sabedoria upada até o momento. O que você precisa estar com ela no level 2 pra você conversar com ela. Mas pra você upar, você pode simplesmente vir nesse banco que fica do lado da loja dela. Sentar aqui que você vai observar as pessoas e você vai acabar ganhando pontos pra virtude e sabedoria. Assim que você pegar o level 2, você pode voltar a falar com a Brigitta. E ela vai passar a missão pra você que, se eu não me engano, é pra matar o Guptáreos. Que é basicamente um Minotauro. E assim que você matar o Guptáreos, que é levemente difícil a dungeon dele, dependendo do nível que você tá ali. Matando ele, você volta a falar com a Brigitta. E a Brigitta vai tá liberando pra você comprar na loja dela, um monte de coisa. E ela vai te liberar o arquétipo do comerciante, que é o principal pra nossa build. Bom, aí você deve tá pensando. Você já tem tudo que você precisa. Mas não. Você vai ter o ataque dourado aqui, que ele vai dar muito dano nele. Ele causa dano físico fraco de onipotência com uma alta taxa de crítico a um inimigo. Então você vai ter aqueles 35% que eu falei pra você. Mas você tem como aumentar isso com outro arquétipo. Esse outro arquétipo, você vai precisar conversar com uma outra pessoa. Vou mostrar pra vocês quem vocês vão tá precisando conversar aqui. Talvez você já tenha passado pela missão dela. Que é a Caterina. A Caterina, ela vai dar pra vocês o arquétipo do lutador. O arquétipo do lutador, ele tem uma skill em específico pra gente. Que você libera muito rápido com ele. Que vai ser muito útil pra gente. No arquétipo do lutador, quando você pegar ele, você vai ter que upar até o grau 3, se eu não tô enganado com ele. É o grau 3. E você vai pegar essa skill aqui. É uma passiva. Disciplina, diligente. Aumenta em 5% as chances de desferir um acerto crítico. O reforço é ainda maior mediante presença de arquétipos da mesma linhagem. Ou seja, 5% a mais de acerto crítico toda vez que você atacar um inimigo. Se você tinha 35%, sobe pra 40%. Se você tiver outros dois membros na party que estejam com comerciante também. Você vai aumentar essa chance. Mais 5% e mais 5%, totalizando 50% de chance de acerto crítico em cada personagem que tem essa skill junto com ele. Se, por exemplo, só o meu personagem principal tiver a disciplina diligente. Só ele vai ter 50% de chance de dar esse acerto crítico no inimigo. Porém, se os outros tiverem, todos vão ter 50%. E isso daqui é um dano estrondoso, como vocês puderam ver antes. Então, primeiro de tudo, você vai precisar pegar o arquétipo de lutador pra você colocar nos seus membros da sua party. E eles zuparem esse arquétipo até o grau 3 pra pegar a disciplina diligente. Eu recomendo fortemente que vocês usem incensos, né? Que vocês vão ganhando tudo aqui, ó. Incenso do herói. Você ganha fruta do herói. Usa isso daqui. Eu achei uma fruta de herói. Pra cada um deles, zupa já pro grau 3, né? Se você usar uma vez, ela já sobe pro grau 3 de uma vez. E você nem tem que lutar com aquele personagem, usar aquele personagem. Então, depois você já pega o comerciante e utiliza ele sem problema nenhum. Que você vai dar muito dano. E funciona logo no início do jogo. Se você conseguir pegar o comerciante bem no comecinho. Já colocar o seu personagem, o Stroll e a Huckenberry com o comerciante. Você vai derreter basicamente tudo na sua frente logo no início. Bom, e como eu falei pra vocês. O último slot aí de membros pra sua party vai ficar a seu critério. Pra mim, eu deixei a Huckenberg e eu coloquei Cavaleiro Mágico nela. O Cavaleiro Mágico é interessante porque ele vai tancar. Mais pra frente, eu vou ter habilidade de cura com ele. Eu já tenho habilidade de mago com ela. Então, eu trouxe a habilidade de gelo com ela. Ou eu posso trocar quando eu quiser de fogo, de raio, alguma coisa. E depois ela vai ter mais algumas skills que vão ajudar muita gente. E sim, eu prefiro ter alguém pra tancar aqui. Porque se der merda em alguma luta, eu tenho alguém pra recorrer e tanca ali pra mim. E depois eu começo a bater de novo com meus outros comerciantes. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje foi esse. Essa daqui é uma build, uma party muito forte. Que vai te carregar muito provavelmente até metade do jogo ou até mais. Eu não sei quanto que ela pode chegar. Porque eu também não cheguei mais pra frente do que isso. Só que até o momento que eu tô utilizando essa party. Ela tá muito forte. A gente destrói os inimigos na nossa frente. Tá absurdo mesmo. Então, eu recomendo que você utilize. Não esquece, se você estiver aí no celular. Raio pro vídeo aí pra fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Comenta pra engajar também. E eu tenho mais uma coisa pra te falar. Por que você não vem fazer parte da Irmandade Eficiente? Basta você estar se inscrevendo aqui no canal. Ou se tornando membro igual esse pessoal aqui. Pra tá apoiando meu trabalho dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui. E até mais.